Bom dia a todos, a gente vai dar início a mais uma webconferência aqui no Multimeios Como fazer fotos em 3D A gente vai estar com o Márcio e o Rafael que vão estar falando um pouquinho de como que vocês podem estar criando de uma maneira fácil fotografias em 3D utilizando o método análise O Márcio é professor aqui do Multimeios, especialista em problemas de aprendizagem licenciado em letras portuguesas pela UFPR e fotógrafo do Multimeios E o Rafael tem a formação em tecnologia em artes gráficas pela UTFPR, fotógrafo aqui do Multimeios Então vou passar agora para eles que vão dar início a essa webconferência Lembrando que a gente está gravando, a webconferência vai estar disponibilizada no site E quem tiver dúvidas pode estar postando e participando aqui no chat de texto Ok? Márcio, com você Senhoras e senhores, senhoritas, jovens mancebos, bom dia Falar um pouquinho sobre essa produção em fotografia 3D E um pouquinho das suas aplicações O Rafael vai mostrar para a gente depois como é que faz esse trabalho específico com o software Livre, não, gratuito não é o menos, não sei E é uma coisa muito simples, extremamente simples que todo mundo vai poder usar depois no seu dia a dia em sala de aula Então o primeiro conceito que a gente deve conhecer, entender ao menos, para poder trabalhar com essa fotografia 3D É o tal do anáglifo Que nada mais é do que uma imagem formada por duas camadas de cores distintas E elas têm entre elas um pequeno deslocamento lateral É isso mesmo, Rafael? Não estou falando besteira, né? Então tá bom Então, duas camadas de cores sobrepostas Que acabam dando esse efeito de profundidade na imagem Esse objeto, normalmente a gente faz o centro, o objeto de atenção da imagem No centro, e aí a gente desenvolve ali no programa Vocês vão ver que a gente marca alguns pontos específicos dessa imagem E é ela que vai saltar, que vai fazer frente ao fundo da imagem Vamos mais adiante aqui Nós temos aqui, o Rafael colocou um exemplo aqui de como se formam essas duas imagens Para poder entender mesmo, né? Então aqui nós temos duas camadas de cores A mesma imagem com duas camadas diferentes de cores Entre uma e outra tem um deslocamento bem pequeno de distância Ô Márcio, só para eu entender Essas fotos 3D que a gente está falando é aquela que tem que usar o óculos Exatamente Não sei se o pessoal lembra daquelas fotos que... Até nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Teve aí uma série de livrinhos que vinham com óculos 3D e tal Então, essa era uma técnica muito usada na década de 50, inclusive nos quadrinhos, né? Os quadrinhos usaram isso de forma muito abrangente Aí agora depois foi caindo em desuso Agora com essa loucura de cinema 3D Aí a coisa começa a voltar com mais força, né? Vamos mais adiante aqui Tem um pouquinho da história aqui dessa fotografia estereoscópica, né? Então, lá, desde 1940 ela existe E ela era feita com uma câmera que já tinha duas lentes Duas objetivas Então, ela já era feita... A imagem já era produzida para esse fim Ela já vinha montadinha, prontinha E aí ela era feita A visualização a partir desse brinquedo aqui O tal do estereoscópico Estereoscópio, desculpe Então você tinha as duas imagens, né? Você colocava... Você prendia ela em frente a esse óculos ali Numa certa distância Que dava esse efeito de profundidade, né? Esse efeito 3D O que que houve? Ah, então tá bom Aqui mais uma imagem aqui do... Pra vocês entenderem a questão da distância ali, né? Que existia entre o óculos e a imagem, né? A imagem impressa Essa imagem também tem a mesma técnica ali Vocês podem encontrar ela naquele endereço que vem ali abaixo E tem ali, ao fundo Se vocês prestarem bem atenção na imagem A moça que está sendo mostrada na imagem ali Tá usando o tal do estereoscópio ali Então tá aqui mais um pouquinho da história Lá em 1853 O Sr. Holman criou, então, o primeiro anáglifo Usando linhas azuis e vermelhas Então, primeiro eram duas imagens Que eram fundidas a partir daquele aparelho lá do estereoscópio Né? Esse senhor, o Sr. Holman Fundiu as duas imagens nessa técnica do anáglifo Que a gente vai ver como é que funciona daqui a pouquinho Então existe uma outra técnica que não precisa ser azul e vermelho Não, não, não Nós temos ali... Visualização 3D Nós temos a técnica da polarização Que é o que a gente está vendo nos cinemas É que tem óculos polarizado E tem uma outra técnica das TVs As 3D, né? Que ela faz um deslocamento lateral das imagens Mas é tão rápido que a gente não consegue perceber Mas ele dá essa ideia da profundidade na imagem O William está perguntando Como que vocês chegam naquelas duas camadas azul e vermelho Que você mostrou no exemplo Acho que o Rafael pode explicar isso melhor O som é o programa mesmo que gera essas imagens Teria como fazer usando um programa do tipo do Photoshop Mas daria um trabalho extra mais E desnecessário já Que temos um programa que faz isso automaticamente E daqui a pouquinho o Rafael vai fazer a demonstração Ele vai jogar aqui duas imagens E vai poder mostrar isso Como funciona de maneira efetiva Então, aí está a primeira imagem que foi criada Então, né? A partir dessa técnica do anáglifo Então, essas duas imagens fundidas Elas têm, como eu falei Já logo no início Elas apresentam um leve deslocamento lateral E que acabam provocando esse efeito De profundidade na imagem Olha aí o brinquedo aí O tal do óculos, né? Ficou tão famoso lá nos anos 80 Tem o capa de disco que usa isso Enfim, tem uma série de produtos Que acabaram utilizando dessa ferramenta Existem várias formas de fazer essa fotografia A captura da imagem Para o anáglifo, né? A primeira delas É com uma câmera apenas Você vai fazer uma foto Faz um primeiro registro Aí você faz um deslocamento lateral De seis e meio Seis centímetros e meio E aí você pode Faz um segundo registro E essas duas imagens você vai usar Você vai mesclar no programa que a gente vai mostrar Uma outra gambiarra A gente já pode chamar assim É esse Como está demonstrado nessa imagem Nós temos duas câmeras iguais Com a mesma lente E estão presas ali Por uma base metálica Essa base Permite que você tenha Exatamente o mesmo ângulo Quando for fazer a captura das imagens Ali mais um exemplo disso E normalmente são ferramentas caseiras mesmo O pessoal faz em casa Para poder desenvolver a técnica Esse aqui é um brinquedo novo Chegou ao mercado agora É a primeira câmera 3D digital do mercado Ela tem dois obturadores Duas lentes ali Que faz a captura da imagem E ela já mescla Essa imagem automaticamente Aqui os materiais necessários Para a produção Da tal foto 3D Então a câmera digital Obviamente Um tripézinho Para que você possa Ter firmeza E ter exatamente a mesma altura Quando se faz Aquele deslocamento lateral Para fazer a segunda Captura da imagem E O seu computador Com o software Zoner 3D Photo Maker Que é o que o Que é o que o O Rafael vai demonstrar Daqui a pouquinho Pois não Pessoal aqui Estou perguntando Se eles estão Se eles tem microfone A maioria Se eles tem microfone Se eles tem óculos O azul e o Vermelho A maioria Alguns tem Outros não tem E parece que a gente já tem Lá no Multimeios Um Modelo Isso Tem lá Tem uma dica Que o Rafael mesmo Fez Fez A gentileza De produzir Então nós temos lá O modelinho De como faz esse óculos Para você imprimir E já fazer o recorte E A ordem Específica Das duas cores Tem uma Uma ordem certa Você tem o azul A cor azul Não sei se vocês conseguem ver A cor azul Ela fica no olho direito E o vermelho No olho esquerdo Se você inverter isso Ele vai dar Uma diferença Na visualização Isso vocês encontram Na página do Multimeios Está lá Uma dica Para você Poder fazer a impressão Aí o pessoal Está perguntando Qual tem que ser A distância das lentes Essa distância De 6 centímetros e meio 6 centímetros e meio E essa distância É a mesma distância De um olho Aproximadamente A distância de um olho Exatamente Ela corresponde mais ou menos A paralaxe Aquela distância que a gente tem Entre aqui Se você pegar o teu dedo E for aproximando Você vai ver que chega um ponto Que ele começa a desfocar Essa distância Que você tem que Reproduzir ali Naquele deslocamento Então quem tem uma câmera só Dá para fazer Essas fotos Dá para fazer Dá para fazer Então faz uma primeira captura Faz um deslocamento lateral De 6 centímetros e meio E faz a segunda captura Da imagem Então aqui a técnica Que o passo a passo Que o Rafael Colocou para a gente Então é Primeiro escolher a cena Posiciona a sua câmera Faz a primeira captura Move Faz o deslocamento lateral De 6 centímetros e meio Ao assunto Faz o segundo registro E aí depois Joga-se lá para o Zona 3D Photomaker Que ele vai resolver A situação de uma maneira Bem tranquila Bem fácil de fazer Você falou em gambiarra Uma gambiarra maior É fazer uma com o olho esquerdo Outro com o olho direito Só que você não pode errar Não pode errar O problema é esse É mais fácil que o tripé Fazer o deslocamento Horizontal com o tripé Mas se não tiver um tripé Também dá para dar Uma tentada Faz o teste Faz uma com o olho esquerdo Outro com o olho direito Isso Então está ali A foto inclusive Que o Rafael produziu Numa das nossas Saídas Para a produção externa Então ele tem A demonstração De deslocamento Do tripé E aí a primeira foto Primeira e a segunda foto Se vocês observarem Com muita calma Vocês vão ver Que tem um deslocamento Lateral ali E aí a foto Produzida depois No software No Zona 3D Photomaker Essa aqui é a primeira Página Vamos colocar assim Primeira tela Do programa Mas o que é interessante Está aqui Nesse momento Exatamente Então você tem um link Para o download Desse programa E ali tem um link Também Para registro Gratuito Essa era uma ferramenta Que antigamente Não era gratuita Mas agora Está liberada Então você faz Naquele segundo Endereço Você consegue lá O código de registro Do programa Tá bom? Eu vou passar então Para o Rafael Ele vai fazer então A demonstração Desse Software Para vocês verem Com uma coisa Bem tranquila É bem fácil Não tem segredo Algum A manipulação Desse software O William está perguntando Se tem como fazer isso Com uma foto Só A gente até está testando Nós estamos fazendo Alguns testes ali Ainda não Deu muito certo Mas eu acho Que é possível sim O efeito Talvez não seja o mesmo Mas é possível É possível Às vezes Ou deslocando Lateralmente Essa imagem Acrescentando Uma margem Ou então fazendo Uma distorção Na perspectiva Da imagem Como o Rafael Fez ontem E deu Um resultado Bem interessante Na verdade Aparentemente É possível Mas a gente ainda Está testando Então Vou passar Para o Rafael Falar um pouquinho Do software Agora Vou deixar um pouquinho Estava cheio Aqui Para o pessoal Vamos perder o chat Um minutinho Mas a gente já retorna Bom, então vamos Dar uma olhada Aqui na No funcionamento Do programa Zoner 3D Photomaker Essa tela inicial Como foi mostrada Antes Ela Já Mostra Algumas dicas De como você Pode Operar o programa Mas tudo em inglês Infelizmente Então o primeiro passo É clicar aqui embaixo No botão Avançar Para Abrir a próxima tela Nessa tela Que apareceu agora A gente Deve Selecionar A pasta Onde estão As fotos Já previamente Produzidas Procuramos Aqui a pasta Damos ok E aqui E aqui Ele vai mostrar Para a gente Todas as fotos Que estão dentro Dessa pasta Então devemos selecionar De duas em duas No caso Nessa pasta Só temos Duas imagens E novamente Clicamos em avançar Nessa nova tela Nessa nova tela Estão destacado Em 3D E ele já vem Com alguns pontos Selecionados Que ele mesmo Tenta alinhar Alinhar a imagem Primeiro vamos Deletar todos Esses pontos E daí podemos Começar a clicar Em cada ponto Do objeto Que queremos Que fique em destaque E sempre verificando Do lado direito Se está Alinhado Cada ponto Com o outro ponto Então vamos Vamos criar Alguns pontos Aí você vai dar Destaque para a torre Né? Isso Para essa Primeira torre Aqui No caso Ele não Está vendo Nenhuma variação De uma imagem Para a outra Então Não há nenhum ajuste A ser feito Só continuar Clicando E selecionando pontos Já selecionei A torre Daí vamos Novamente No botão Avançar Nessa outra tela Ele permite Que a gente faça Um ajuste Fino Já da imagem Em 3D Nesse momento É legal Você já ter O óculos Em mãos E fazer Esse ajuste Olhando Através Do óculos Para fazer O ajuste Fino Nós temos Aqui Do lado Esquerdo Alguns Botões Que vão Movimentando As duas Imagens Para a esquerda Para a direita Para cima Para baixo E tentando Tentando ajustar E ao redor Com essa variação Entre o vermelho E o azul Tendo feito O ajuste Se tiver Satisfatório É só Irem Avançar Ele vai Gerar A imagem Final Daí Ele só Te dá Uma opção Que é Salvar Ou Cancelar E sair Do programa Então Vamos salvar A imagem Escolhemos Aqui A pasta De destino E Nomeamos A imagem E clicamos Em salvar Aqui Ele te dá Mais algumas opções Da qualidade Da imagem O ideal É sempre Deixar O JPG Na maior Qualidade Possível E damos Ok Automaticamente Ele vai Sair Do Do programa Daí Vamos ver Como é que ficou O resultado Final Quem tiver Óculos Pode estar Vendo o efeito Exatamente É isso aí Ficou Bem legal A foto Vamos Voltar Para Apresentação Que lá Tem mais Alguns Exemplos Já está Voltando Para o Xeque Também As dúvidas Já podem Ser postadas O pessoal O pessoal Conseguiu Acompanhar E Pode colocar o link Mas o endereço Já está Está o link Está ali Então aqui Então aqui a gente A gente colocou O link direto Para o download Do Do Arquivo Do óculos Que é só imprimir E seguir os passos Para Criar o seu próprio Óculos 3D No caso Para Não Ter A Thaís está perguntando Se é possível Produzir Essas duas fotos Com qualquer Tipo de câmera Sim Qualquer Tipo de câmera Desde As compactas Mais simples Até Câmeras Profissionais O Jorge Pergunta Se basicamente É tirar as duas Imagens do registro Com diferença De 6,5 cm Isso Na horizontal 6,5 cm Mas o plano Tem que ser o mesmo Exatamente Por isso que sem tripé É difícil Você vai fazendo Com a mão É muito difícil Enquadrar do mesmo jeito Sim Por isso que eu Estando no tripé Pelo menos a altura Vai ficar a mesma As variações Vão ser mínimas Na verdade A Juliana está perguntando Onde que nós conseguimos O software Na apresentação Aqui vai ter O O link Para fazer o download Esse software Ele era pago Daí agora Ele é freeware Você pode Baixar ele Depois tem um link Para fazer o registro Gratuito Que você pode Estar utilizando Tem uma curiosidade Em relação A óculos Tem o lado certo Para colocar a cor Tudo isso Está nas instruções Se colarem errado A cor ali No lado errado Já não vai dar Um efeito Vai ter que virar O óculos Ao contrário Para conseguir Visualizar a foto E um outro detalhe É em relação A azul Tem que ser ciano É isso Esse software Somente para Windows Esse o Soner Acho que é só O Soner É só para Windows A gente não testou Ele com o emulador Para ver se funcionava Mas existem softwares Para Linux também A gente até testou Mas o que deu O melhor efeito Foi esse Isso Por conta Por conta de ter Aquele controle Dos pontos Os outros Ele fazia automático Exatamente Esse a gente Tem um controle maior Sobre a imagem O Jorge Que está participando A gente está dizendo Que funciona pelo Wine Não sei se ele está Afirmando Se ele está perguntando Confirma lá Jorge Daí aqui a gente Tem mais alguns Exemplos De fotos Produzidas Aqui no Multimales Que a gente já está Usando Essa tela Quem tiver o óculos Pode ver o efeito O efeito 3D Das fotos Pessoal sem som Som Pessoal som voltou Ok Vamos continuar mostrando Mais alguns exemplos Para quem olha Sem óculos Parece que é uma foto Borrada O Will está perguntando Quanto aquelas imagens GIF Que elas dão impressão De 3D E não precisam de óculos Isso Dá para a gente Produzir essas fotos A partir desses dois Arquivos É só você gerar Uma animação Em GIF Com Um programa De edição de imagem Tipo Photoshop Que ele vai dar Um efeito Parecido com isso Talvez tenha que fazer Algum ajuste a mais Ou não Mas São Praticamente As mesmas fotos A mesma técnica Só que dei um programa Para finalização Que seria outra Ok Ok Ah legal Algumas fotos Que foram produzidas Aqui Usando essa técnica Para gerar O efeito 3D GIF animado O Jorge está perguntando Sim É GIF animado Sentando o link Que o Will está passando Tem um exemplo De um dinossauro É com óculos O efeito é melhor Inclusive tem algumas pessoas Que fazem pôster Quadro E daí colocam O óculos junto Pode ser um trabalho Interessante De estarem fazendo Até com seus alunos Tá aí Você está perguntando Ali dos filmes 3D Aí a técnica É um pouquinho diferente É Daí eles usam Os polarizadores Que é É outra técnica Eles tem uma câmera Especial Olha Quem tiver com óculos Vai poder estar Acompanhando O efeito Quem não tem óculos Agora Vai poder Baixar o tutorial De como criar O seu óculos Cria um Depois assiste a gravação E vai ter acesso Para ver o efeito O link para o programa Dá para voltar Ali na apresentação Lá tem o O link Deixa já Acho que já passou Não Mas a gente Aí Aí o link Para o Para o programa Ó o link Para o programa Está aqui É o primeiro ali Primeiro endereço Copia e cola Lá no No chat de texto Lá já Opa Acho que vai ter que É isso E aí o segundo endereço É o de Registro Vamos colar ali No chat de texto Do pessoal Ah o Jorge Está falando Que a gente Podia ter passado A construção Do óculos Então a gente Criou a ficha Depois E colocou Como notícia Lá no site Do Multimês Mas foi depois Para as próximas Aí a gente Já Já coloca A fichinha A fichinha Já está para download Para você poder Clicar São dois links Um link Para você baixar O software E o outro Para você poder Registrar E ficar com ele Como versão completa Na sequência Aqui da apresentação A gente Separou aqui Algumas As telas De alguns sites Que fazem Trabalho Com essa Com esse tipo De imagem Com os análogos Então você tem Esse primeiro Exemplo O patente .com Patente Não sei lá Como é Pronuncia Isso Aí tem esse Estereoscopy .com Também Que é um endereço Que tem umas imagens Bem interessantes Ali Essa outra Aqui tem umas imagens De canyons De cavernas Tem umas imagens Muito bonitas Nesse site Crystalcanyons.net E esse daqui Que são fotografias Da Nova Zelândia Também São imagens Bem interessantes Que exemplificam Bem Essa ideia Do anármico Voltou? Voltou? Deu certo Então Essa última tela Aqui é do Fale conosco Do Multimeios Então Qualquer dúvida Que apareça Que vocês tem Em relação a esse tipo De imagem E em relação Ao programa Também vocês podem Estar encaminhando Que a gente vai Respondendo Assim que for possível Ok pessoal Alguma dúvida Alguma sugestão E a respeito Da produção De fotografias Em 3D Na verdade É uma técnica Bem fácil Bem tranquila Bem simples A questão é acertar A mão para fazer As fotos Esquerda e direita É isso aí Deixa o chat Aberto Para o pessoal Que tiver Alguma dúvida Que quiser enviar Alguma sugestão Deixa eu pôr aqui Pessoal vamos deixar Disponível já A apresentação Para download Vocês podem estar Fazendo download E clicando ali No como produzir Fotos 3D E salva no seu computador Bem Esperamos que vocês Tenham gostado E em breve A gente vai ter Mais uma rodada De webconferência No mês de junho Acompanhe lá No site Do Multimaze